Pessoal, você sabia que a equimose, aquela mancha rocheada na pele, ou aquela ferida decorrente de um corte na pele, que muitas vezes é causada por uma própria cirurgia, ele pode manchar a sua pele se você for ao sol? Pois é, a mancha rocheada, a equimose, ela tem muita concentração de ferro, e o sol pode fixar esse ferro na sua pele e causar uma mancha parecida com tatuagem, ou seja, evite o sol. A mesma coisa ocorre com o corte na pele, em uma cirurgia ortognática, por exemplo, a gente pode ter alguns cortezinhos pequenos na pele. Se você se expor ao sol, você pode ter uma deposição de melanina irregular e também causar uma mancha. Então, pós-operatório, nas férias, é legal ficar em casa fluido do sol, pois você também pode ter sua pele manchada, ok? Então, pós-operatório, nas férias, é legal ficar em casa fluido do sol, pois você também pode ter sua pele manchada, ok?